Eu posso sentir, vai receber o seu povo em mim Já posso sentir, dá palminha, dá bolsinha Vem, 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 vem Vem, Espírito Santo com a sua lição Vem trazer da tua paz A reivindicação, a cura, o amor, a alegria A confinça, desculpa, o amor, o amor, a alegria Sentir do seu Espírito, mas nada, bolívio Mas contigo, meu filho e santa A nossa vitória é certa Vai como tu pode, bolívia É sério E a vitória é tua, nome de Jesus, é caro, meu amém Pode aplaudir o teu Jesus, meu irmão Ele é digno de toda honra, toda glória, todo novo E a nossa alegria do Ceará é assim Avante, avante Vai dançando um forrozinho pra Jesus A nossa alegria é certa Hoje o sol saiu E hoje? Hoje o céu só brilha O dia tá lindo Tá lindo, grande, ó Tá lindo demais A dança do judeu E faz tão feliz E faz tão feliz Essa brilha em mim Esses passarinhos Passarinhos Eu com a vontade louca de louvar Eu com a vontade louca de sorrir Eu tenho, Senhor Tenho uma vida inteira para eu dar Uma vida toda, Senhor Uma vida toda, só tem feliz Passarinhos Hoje eu vou Ser feliz vai ser a minha oração Ser feliz vai ser a minha oração O melhor da vida vai acontecer Deus recebe toda a minha gratidão Hoje eu vou Hoje eu vou sair com fé no coração Ser feliz vai ser a minha oração O melhor da vida vai acontecer Recebe Deus Deus recebe toda a minha gratidão Só quem ama esse Jesus e me dá bem Vai lá em cima Vai, vai, vai Hoje o sol saiu Hoje o céu se abriu O dia tá lindo Diz pra ele Diz pra ele Me faz tão feliz Jesus Só tu pode Me faz tão feliz Essa brilha em mim Esse só sai Mas sai E eu E eu com a vontade louca de louvar Eu com a vontade louca de sorrir Tenho uma vida inteira para cantar Uma vida toda, só tem feliz Como a posse da alegria vai lá Hoje eu vou sair com fé no coração Ser feliz vai ser a minha oração O melhor...